Oh, beija o amor E hoje é uma noite de festa Porque estamos celebrando um grande dia Uma noite maravilhosa para o nosso rei E nessa hora, você que chegou aqui Com algum problema emocional Você que trouxe uma bagagem de casa Muitas vezes com a tristeza E nesse momento o Senhor quer liberar uma bênção para a sua vida Creia que Jesus pode mudar a história do ser humano Ele fez isso com a minha vida Ele mudou a minha história E hoje eu posso contemplar o poder desse rei Desse Deus que me resgatou da lama do pecado E me trouxe para a sua maravilhosa luz E assim o Senhor, Ele quer fazer o mesmo com você Você que ainda não tem uma aliança com o Senhor Esse é o momento de você refletir Esse é o momento de você meditar E você que já é cristão Porque nesse mundo o Senhor disse Que teríamos aflições Mas que nós tivéssemos bom ânimo Porque Ele venceu o mundo E nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus